Boa tarde a todos. Obrigado por serem vindo. Obrigado, Amaro, por uma apresentação desta diversão. Pronto, eu vim aqui apresentar-vos a segunda parte. Não sei se vocês todos, ao passo, viram a primeira apresentação que eu veria sobre este tema. Estão mais ou menos por dentro. A ideia é fazer um bocado de uma sequela. Sim, claro. Basicamente, eu disse-lhes que ia tentar fazer progressos e conseguia fazer progressos. Esta é a parte final, não vai a ver a sequela. Para não ser que alguém se invente aqui um fenômeno novo. Mas se faz, acho que o trabalho interessante de partir a coisa está feito. Acho que a minha visão não deveria estar concluída. Ok? Posso pedir um copo de tabola, Jorge? Sim, de vez, responde-me. Para parar na cena. Pronto. Antes de mais, a overview é disclaimer, brag e depois explicar o que é que foi feito. E como foi feito. Acho que a ideia aqui é mais do que o resultado. Obrigado. Mais do que o resultado é tentar passar-vos algumas lições que eu fui aprendendo ao longo desta jornada. De muitas noites de sem dormir ou de dormir muito pouco. Ok? Pronto. Eu não sou o advogado. Ok? Portanto, eu vou-me resguardar aqui um bocadinho. Antes de mais, poder dizer uma opinião pessoal. Acho que tudo que seja técnica em geral, que não envolva danos adversários, não deve ser ilegal. E eu devo poder brincar com o meu relógio e o Cabril tira algo ou o que quiser. Eu, apesar disso, e também por cortesia, eu contactei a Tom Tom relativamente a esta minha missão, a incursão nos produtos dele. Eu dei-lhes os detalhes das vulnerabilidades. Falei-lhes da apresentação que dei no mês passado, da apresentação que ia dar hoje. E acho que a coisa está tranquila. Respondeu-me uma pessoa, um técnico de Tom Tom. Portanto, não nos respondeu assim ninguém. Sequer ele é looking. Portanto, respondem-me um técnico. Agradecemos-me muito. Inclusive, eu não sei se o Bruno tem um Tom Tom. Está a ser uma versão de firmware que já corrige esta vulnerabilidade. Ok? Já corrige, mas não corrige totalmente. E vamos dizer exatamente porque é que isto funciona. Agora, o break. Portanto, eu vou-me vangloriar isto. Acho que mereço. Isto é algo que eu quero depois pegar de convivado com o meu currículo. Encontrei e tirei partido uma vulnerabilidade de corrupção de memória num sistema fechado. Não é Linux. Não é Windows. Não é Windows. Não é iOS. E tirei partido dela para ganhar controle sobre esse sistema. Que estava a qualquer software fechado. E eliminar todos os controles de segurança que ele tinha. Devo aqui dizer que tive que alguma ajuda de uns hackers que ali estão atrás. O Kupin e o Pedro. Que me deram aqui algumas ajudas importantes. E eu vou pedir-lhes também que se eles quiserem explicar aqui umas partes aqui interessantes. Que tivemos que ultrapassar. Acho que é. Ok? Outra coisa que é sobretudo que eu acho que é interessante aqui. E eu acho que há pouco este tipo de hacking de sistemas envolvidos é muito giro. Uma pessoa abre. Tem controle de acesso físico ao sistema. Abre. Faz o dano da EEPROM. Ou 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 faz o dano da EEPROM. E tira as coisas. Eu não abri o plástico. Eu fiz tudo isto. E fiz questão de não abrir o plástico. Até porque não era muito bom. Eu fazia estragal. De certeza. Entendia. Não tenho muito jeito para desmontar. Tem jeito para desmontar. Mas tem jeito para voltar a montar. Esse é o grande problema. Muita gente. Ok? O ponto de partida foi este. Eu já cortei aqui a parte toda do início da apresentação. Em princípio. Vocês já sabem. Aqui as características deste relógio. Relógio com GPS. Com GPS Bluetooth. E o mais chato. E o principal problema que nós temos de ultrapassar aqui é. Todos os updates de firmware que ganham do fabricante. Vêm conectados. E nós já vimos na outra apresentação. Vimos que o dado conectado. Não havia grande hipótese. E é realmente confirmado. Ok? Este foi o inicio. Este foi o ponto de partida. E a meta está aqui. Eu tenho aqui o relógio. Para caso se posses mostrar. Está ali. Está ali. Este é o menu de testes. Eu tive que ir para o menu de testes. Porque. Todas as strings do relógio. Em operação normal. São localizadas. Portanto. Eu para mudar uma string do relógio. Eu só tinha que mudar o cheiro local. Ou a tradução. Ou em inglês. E dizia que tinha lá. Hactify Crosshack. E que parecia que ia ser modificado o firmware. Mas não. Esta string está a arrependimento do firmware. Eu para fazer esta string aqui. Tive que. Modificar o firmware. O programa. Tive que o abrir. Tive que cifrar. Modificar. Voltar a cifrar. Que foram as devolvidas. Todas. Que tem. Todas. Que são uma luz. O meu. E voltar a flashar o post. E ele aceitou. Portanto. Isto é um menu de testes. Aqui neste momento. Tem uma versão custom. Do firmware. Do firmware. E atualmente. Obviamente. Isto. Do ponto de vista. Da utilidade. Não tem muita. Mas. Abra a porta. Para. Por exemplo. Alguém. Poder. Fazer. Um. Firmware. Totalmente. Novo. Poder. Implementar. Funcionais. Novas. Sincronizar. Notificações. Com smartwatches. Ou. Usar. Isto. Como uma ferramenta técnica. Não sei se vocês conhecem. O. 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 O international diferenciado. Ele não tem. Tem. O. Que pode ser. Perfeitamente. Pixelizado. E alterado. Preparamos. Fazer. Aqui. Várias. Pioramos. Espero. Isto. 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 Isto já não era. Isto já era learn terminal. Isto. насколько! Estas são pare days. Muito padre. É só o problema. Isso aí, está com a exceção. Estamos juntos. Com a ajuda do pessoal, pode ser isso. Ora bem, eu falei-te logo da vulnerabilidade na primeira sessão. A vulnerabilidade, basicamente, tinha que ver, vamos vê-la, com a forma como o tipo de moeda faz parte dos fechés de localização do cológio, que fazem o load das strings para os membros do cológio. Ok? Eu vou deixar só aqui isto, que é para quem não viu. Basicamente, o relógio tem, isto é uma foto do meu equipamento, deixando-me foto da FCC. Mas o relógio tem este chip, que é o principal, que tem um CPU ou um microcontroller único, tem um flash lá dentro, tem memória, tem 32 captores de RAM, tem uma série de coisas. Tem um CPU Pactex ARM lá dentro, M4. Depois temos aqui o disco rígido de um trágico geológico, que é uma EPROM de 4 MB, que é onde ficam as nossas colhidas, o que nós fazemos, etc. Os fechês de linguagem e os firmware, quando nós queremos fazer o projeto de firmware, colocamos lá um fechês de firmware decifrado. Ok? O que acontece depois é, vamos ver a seguir. Isto é o Bluetooth, depois não é o módulo de GPS, mas se saberá não me interessa. Estes são os fechês de firmware que vêm da Toptop. Isto é um site direto da Toptop, com RLs relativos, mas já é pessoal que é só sacar os fecheiros. O firmware principal é este, é o F0. Ok? Já se tem ensinou-vos todos os quesitos, mas isto eventualmente vai fazer sentido. Mas a ideia é que o Bluetooth é um F0. system permitido na EPROM, e estes fechês são carregados para a EPROM, e depois o relógio é que faz o trabalho todo para fazer propriamente o upgrade do firmware. Ok? Portanto, a estrutura de fecheiros da EPROM, é um F0. system permitido. Eu tenho a possibilidade, através do ENSWL, de escrever qual tem fecheiro que está na EPROM. Ok? E está aqui a listagem dos fecheiros. Estava no meu cológio na altura. Há aqui uma série deles. Alguns são clíderes, outros são fecheiros de hipnóstica. A maior parte que aqui está são fecheiros de linguagem. Estes 81 são fecheiros de linguagem. E por aí vai. Este fecheiro é um fecheiro de crash. É o crash log, em princípio. E até tem que ter os crashs para o ENSWL. Mas, portanto, eu posso, com uma aplicação que existia pela Linux, posso ler e escrever, seja na EPROM, ou seja na EPROM. Ok? O processo de upgrade é basicamente este. Nós via nosso PC, através do ESP, colocamos um fecheiro de firmware na EPROM. O bootloader, e já vamos ver onde é que descobriu que é um bootloader. Ao arrancar o relógio, vai validar se existe um fecheiro novo de firmware para fazer a bocareira. Vai validar se é um fecheiro fálido. Vai decifrar-o e flashar a flash interna do EPROM. E depois apaga o fecheiro e arranca o relógio. Isto é um processo que demora um bocadinho mais, se vocês estiverem ao fecheiro. Vence aquilo a atualizar. E depois o relógio arranca o relógio. A vulnerabilidade, já vos tinha falado no mês passado, é basicamente com uma linguagem, um fecheiro de linguagem maior do que 6.000 bytes, consegui corromper a memória de alguma forma e sobreter o fluxo de execução. O relógio é crachado. Eu via que aquilo correu mal porque o relógio é crachado. E depois é registrado um fecheiro de crash. Um fecheiro de crash. Foi o fecheiro que nos safou e que nos permitiu explorar esta vulnerabilidade. Os fecheiros de linguagem são simples. Basicamente têm strings aqui terminados por nulos. E no início temos os primeiros 4 bytes, é o tamanho do fecheiro. Ou por outro tamanho do fecheiro a partir daqui. Ok? Cá para baixo. E a segunda double work. Estes segundos 4 bytes são o número de strings que estão neste fecheiro. Ok? Eu basicamente só tenho que criar um fecheiro com mais de 6.000 bytes e atualizar este valor aqui que está. E aí consigo fazer o relógio crachado. Ok? Isto é um vídeo que eu agora não pus vídeo, a imagem está a dar muito espaço na apresentação. Mas é um vídeo que mostra o relógio a crachar quando eu tento carregar uma linguagem. Quando eu tento mudar a linguagem do relógio, eu crash. Ok? Quando eu ligo para o USB, aparece um fecheiro novo. E aí cá está o primeiro crash. Ainda guardo aqui com muito carinho. O primeiro fecheiro de crash gerado pelo relógio. Ok? Ele mostra a gestão do firmware, diz crash log e depois mostra-nos uma série de registros. Ok? Isto vai nos ser útil. Mais para frente. Ok? Nós conseguimos ver aqui o interesse da função de retorno. E depois conseguimos ver que o relógio, o program counter, que é o equivalente ao instruction pointer em 1626, saltou para a RAM. Isto é a zona da RAM. Ok? E eu sei isto porque está no data chip da HTML relativamente a estes micro controladores. Ok? Portanto, o que é que eu andei a fazer? Inicialmente, tentei crashar de várias maneiras efetivas o relógio. E basicamente li muita coisa sobre a RAM. Honestamente, não sabia praticamente nada de sobrar. Sabia que existia um modo de execução da RAM, que é o TAM32. Que é basicamente o único modo de funcionamento deste relógio. Se ocorrer isto em ARM nativo, o relógio traz. Se eu tiver instruções ARM, ele traz. Ele corre em TAMMODE que é uma... É uma notação de ARM mais condensada. Ok? Permite-nos fazer mais coisas com os instrumentos. Não há qualquer tipo de memória virtual. Portanto, não existe aqui memória virtual. Portanto, nem até existe espaço para haver randomização de memória. Ok? E não há muitos controles de memória. Portanto, podemos executar onde quisermos. Na RAM, na stack, onde quisermos. Ok? Portanto, isto é um... Uma imagem do tal data sheet. De 1200 páginas que eu li. No e-coste todo, mas tinha o sem-preverte durante estes últimos momentos. Sabe? Tinha o sem-preverte no PC. Volta e meia e ia lá procurar coisas. E, basicamente, o SMOOT. A MCU estava organizada. Tem este memory layout. Ok? Em que, basicamente, existe aqui um espaço para... Código onde está a memória boot. Daí está o flash. Ok? Isto é onde está o firmware. E reparem. Nós estávamos precisamente na zona do firmware. Ok? Mas, o relógio crashou aqui. Na RAM. Portanto, não estávamos a escutar código em RAM quando o relógio crashou. Ok? Claro. Porque, provavelmente, significa que nós conseguimos controlar a execução. Ok? Outra coisa que eu andei à procura foi de... Isto nada como uma pessoa quando vê uma string de novo meter no Google. Ela não correr. Basicamente, andei à procura e encontrei esta função em si, num blog. Que era uma função chamada HardFaultHandler para o PortAiTN4. Ok? O que acontece é que, para o CPU gerar este fecheiro, para o CPU gerar este fecheiro quando executa uma instrução imogal, tem que ter algum tipo de handler que seja chamado quando o CPU detecta uma instrução imogal. É basicamente um... Não é um interrupt, mas é uma função que é chamada quando o CPU entra numa instrução imogal. Ok? E, basicamente, este era o código que, se vocês forem ver, é muito parecido com isto. Ok? O CPU detect não é igual, porque este código imprimia coisas para standard output e este código tem que escrever com um bocheiro de crash, num background do relógio, para ter que uma instrução imogal. Aqui está um printf que posso mandar output e depois vamos ver mais à frente que isto, na realidade, é um sprintf. É um e-sprintf com uma string que só depois descreve com um bocheiro. Estão aqui os detalhes da coisa. Eu, depois, eventualmente, vou lançar os scripts para vocês replicarem isto. Não as chaves, mas os scripts para vocês, se tiverem o lógico, para poder aí perceber como é que isto funcionava. Mas eu, honestamente, ainda não sei exatamente o que é que isto traz. Ok? Portanto, eu ainda não fui ver ao firmware qual é a corrupção memória específica que faz o software de crashar. O que eu consegui controlar isso são, porquê? Isto, basicamente, o processo de crash era muito simples. Era eu, basicamente, escolhia uma linguagem no relógio, mas não chegava a carregar um ok. Eu andava para baixo e, quando andava para baixo, o relógio crashava. Portanto, quando estava por cima da linguagem, que era a tal linguagem com o tal fecheiro com mais de 6.000 bytes, não acontecia nada, mas se eu tentasse sair de alguma forma ali, indo escolher outra linguagem, por exemplo, pelo crashar. E, depois, eu achei estranho porque, no Program Counter, quando eu via o log do crash, o Program Counter tinha caracteres à esquí. Eu fui procurar os caracteres à esquí e eram do fecheiro seguido. Portanto, eu sabia que o Program Counter saltava para um sítio que eu podia escrever. O que é que eu fiz? A partir daí, comecei a escrever nopes. Isto são nopes de ar. Isto foi compilado, é claro. Foi assemblado com assembla. Já vamos ver como. Mas eu, basicamente, ao fazer aquele processo, consegui escutar este código. E aqui está. Não sei exatamente o que é que faz esta testa, mas vamos ver mais à pera. Para deixar o slide necessário da apresentação anterior. Basicamente, consegui controlar o Program Counter, porque se vê aqui que o Program Counter está a zeros. Eu consegui, de alguma forma, fazer aquilo, apontar com o endereço zero, zero. E, depois, começou a tentar acertar a coisa eventualmente o crashou. Este é o tal fecheiro que me fez muita companhia estas últimas meses, ok? As últimas par de meses. E é uma coisa que eu aprendi nesta história do Embedded e Direct of Things e Hiking de dispositivos Embedded. Os datasheets são sempre muito bons. Não sei se, por exemplo, tenho tido sorte nestes senhores data não. Mas eu aqui tinha a informação toda que queria. Bastava procurar e está bom. Então, o que é que, pronto, já continuamos a discussão, o que é que nós queremos fazer? Na altura, o nosso grande objetivo era extrair a chave AS que cifre ao firmware. Porque, se cifrassemos o firmware, teríamos acesso a todo o Programa. Portanto, e o plano está dividido aqui em três partes. A primeira forma de nós extrairmos a informação do firmware era, basicamente, provocar um crash. Mas, antes de fazer o crash, carregávamos determinados valores de memória nos registros. Porque, reparem, nós aqui temos, no Crash Log, temos os registros todos. E, cada registro são quatro partes. Porém, tudo é que isto já é alguma informação. Portanto, se eu carregar em R0, R1, até R12 e até o LIR, que é o registro de retorno, e depois começar um crash, provavelmente vou ter ali o resultado daquilo que eu quero ler. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu, com assembla, com assembla tab, simples, carregava registros. Aqui, neste caso, o que é que este problema está a fazer? Este problema está a tentar identificar qual o endereço do handler que é chamado quando você pelo crash. Eu quero saber onde é que é o handler do CPU, aquela função que é chamada quando você pelo crash. é tal que produz o share chamado Crash Log, etc. Eu quero saber onde é que ela está. Eu quero ver o código. Ok? E o DataCityStone diz que essa função, o ponteiro dessa função está numa coisa chamada VirtualTable, VirtualTableLockerRegister. Isto é um registro onde está o VectorTable. Portanto, a função está na VectorTable. Eu tenho que saber onde é que está a VectorTable. E depois vou saber que está no índice 4 e leio esse endereço da VectorTable. Ok? E tenho no registro R3, portanto, no registro R3, tenho o ponteiro com o endereço da função que eu tenho. E depois passo para achar o programa. E isto é mais uma das coisas que eu brinde também com o TAMP e com o ARP. Uma coisa é que, portanto, existem dois modos de instrução de ARP, de TAMP e ARP. Se vocês tentarem executar um endereço de memória cujo último bit não seja zero, ele vai tentar executar essa instrução como se fosse uma instrução ARP. Ok? Se esses bits tiveram um, ele vai tentar executar a instrução como se fosse uma instrução TAMP. Eles estão alinhados em ARP words, portanto, não... Ou seja, mudar o último bit não vai mudar onde ele vai ler a instrução, mas vai lê-la de maneira diferente. Como este CPU, que só funciona em tanto, se eu meter o último bit a zero de um qualquer endereço, ele vai crachar. E dizer, agora executa-me isto só neste endereço, ele vai crachar. Porque ele não corre em ARP. E isso está descrito também na Dota 5. Portanto, já temos forma de ler o firmware todo, na realidade. O problema é que, cada vez que fazemos aquilo, tínhamos que ligar o relógio, carregarem 7x nos botões, crachar o relógio e depois disso tínhamos 24 bytes de valer. Estamos a falar de um pacote de firmware que são 400k bytes, ok? Eu a esta hora, se fosse fazer isto, ainda estava agora lá, já tinha estragado o relógio, de certeza, já estava todo no meio. Portanto, eu quero encontrar o endereço da função de crachar e olhar, ver como é que a função está à direita e escrever uma nova, a minha. Aquela função de crachar é útil, porque é uma função supostamente simples, que é chamada 100% do crachar, e vai abrir um fecheio, e escrevei a PROM e escrevei para lá. Eu quero modificar essa função de forma a escrever mais um bocadinho do que aqueles indicados vais ter a ver. E é isso que eu fiz a seguir. Encontrei o endereço da rotina e fui muito lentamente, porque fiz um script para automatizar algumas partes, aos poucos, ver o que é que a rotina estava a fazer, ok? Esta função, basicamente, fiz este script e li parte da função de... Ou por outro, ali a função toda, só alunio coisas de subfunções que ela chamava, que havia muitas, ok? Mas muito bastante, ok? Portanto, a nossa função de crachar lê os endereços dos registros, faz umas coisas, chamam umas funções, chamam um sprintf para uma string que está na stack, ok? E é esse sprintf que vai fazer o tal crachlog, version, register, subcutim, é o ssprintf que vai fazer essa string, e depois chama um fwrite, ou algo semelhante a um fwrite, não sei exatamente. É uma função que, basicamente, pega aquela string, coloca-a num fecheio, e depois aborta o CPU. Ou faz que quiser, uma coisa parecida. E eu, basicamente, o que fiz foi pegar essa função e reescrevê-la. E aqui foi uma das coisas que me demorou mais tempo. E esta função de crach, fui eu que a fiz no meu payload, ok? Portanto, construí a função de raiz. O relógio não tem crachar, portanto, só preciso chamar a função, ok? E ela é estudada logo que eu faço, que eu discuto aquele procedimento, que ele vai estudar esta função. E o que é que faz esta função? Basicamente, chama-se uma subrotina que eu fiz, que está aqui mais abaixo das memórias, que vai, basicamente, pegar num segmento de memória e colocar uma stack, em 300 e tal bytes de memória e colocá-los na stack, na zona onde deveria estar a string do sprintf. Primeiro, se ele faz um sprintf, depois faz um fwrite. E depois chama o write. Esta tal função de write, que eu sei que está aqui, chama-la, e ele vai imprimir o conteúdo de uma string de 362 bytes de memória para o crach log. Do Toffshake. Isto é sobre rotina. Uma coisa que eu descobri, eu não sei porque, esta função write, não é uma função write normal. Esta aqui não é uma system call. Esta função write só escreve se os primeiros 8 bytes da string disserem crach log. Eu tenho que pôr crach log na string e depois é que meto as minhas posições de memória. Tive que carregar aqui em registro a string crach log, metê-la, e depois, a partir daí, um loop para ir buscar uma zona de memória qualquer. Neste caso, estou a ir a este endereço aqui e estou a iterar por aquilo, a meter o conteúdo daquela memória na stack. Outros payloads que fiz, foi, por exemplo, fazer um programa que me corria no relógio e iterava no relógio à procura de strings à esqui. Portanto, se encontrasse, por exemplo, 8 bytes seguidos, em que todos os caracteres fossem à esqui, parava e dizia, olha, atenção, aqui está uma string à esqui. E eu depois fazia o dump na string e via o que é que o lado dizia. E é um problema um bocadinho grande. Tudo bem em assembler-out. Foi uma maneira que aprendi a fazer assembler-out. Mas, para ter um bocado grande, posso-vos mostrar. Portanto, já temos. A segunda parte do plan está preta. Ok? Nós encontramos a botina de crach e conseguimos reescrevê-la, de forma, em vez de estarmos a tirar 24 bytes por crach, nós temos 72 bytes. Portanto, mais do que 10 vezes, aumentámos a velocidade de fazer o dump da memória. Ok? Outra coisa que eu descobri ao longo do caminho é que este relógio tem duas partes, dois programas grandes. Quando o relógio rebuta, ele está a escutar um bootloader, que está aqui nos primeiros 32 capas da flash. Ok? E é o bootloader que depois vai decidir se vai saltar para o firmware principal. E é o bootloader que faz o upgrade do firmware. Ok? Portanto, se é o bootloader que faz o upgrade do firmware, tem que lá estar a chave já essa para desifrar o firmware. Portanto, eu com o novo método, que é bastante mais eficiente, só precisei de 90 relógios para o firmware, para sacar o bootloader todo. Como é que é que isto normalizá-lo? Sim, isto não foi muito. Aquilo era rápido. O bootloader era 30 segundos, 30 e 20 segundos que não conseguia fazer audiovisual. Eu já tinha aqui que mecanizar o script. Mas as pessoas falavam comigo, a minha família estava a falar comigo e eu já me perdi já. Não sei se deve ser o que aquelas pessoas que estão nas linhas de montagem a montar coisas a carregar. E depois, pronto, tinha de começar de novo. Não tinha de começar de novo porque o script já tinha, inclusive, já tinha checks para se acabasse aquilo a meio que o gajo recuperava. Mas pronto. À volta de 100 reboots depois, porque quando estás já a fazer, consegui dampar 32 capas do bootloader. Pensei que eram 32 capas porque depois fui vendo e o firmware, propriamente dito, começava 32 capas depois do 8. Começava também este endereço. Portanto, eu assumi que tudo que tivesse antes era o bootloader. O bootloader tem estas funções. Tem de inicializar o device, eventualmente os periféricos todos arrancaram. o chip do bootloader, arrancar o chip GPS, arrancar o LCD e por aí fora. Ver se existe um firmware novo na e-pro, para ler. Se lá estiver um firmware novo, vai validá-lo, decifrar e flashar o firmware na flash interna. Ok? E depois disso vai arrancar o firmware principal. Portanto, para isto funcionar tudo e para isto decorrer tudo, tem de dilatar a chave AS. Ok? O que é que eu fiz a seguir? Eu confesso que não havia usado muito o IDAPRO. Fiquei fine. Coelho. Aquilo faz uns bonecos giros. E permite pegar em algo que é completamente difícil de digerir. em algo até ser mais ou menos o curso de execução. Ok? Fui procurar por estruturas de memória que têm de estar presentes para o AS existir. Ok? Encontrei... Se vocês procurarem por AS e sboxes, vão ver uns arrays de bytes. Acho que são 256 bytes. Ou 512. Assim uma coisa. Tem de sempre existir. Seja em memória, seja na alma. Tem sempre de existir para que a computação AS se faça. E 7, enquanto fiz o tal programa, encontrei uma sbox no bootloader. Portanto, eu já suspeitava que o firmware estava cifrado com AS. E fiquei com a certeza que, de facto, o firmware estava cifrado com AS. Ok? Outra coisa que encontrei foi a rotina de MD5. O MD5 também usa estruturas de memória de rounds. Portanto, arrays de 4 bytes. E lá está também. As funções de MD5. Ok? E encontrei a função que fazia o aparelho de filme. E vou mostrar aqui o gráfico do IDA Pro só para a função de PDF de firmware. Está zoomed out, porque já não consegui as instruções. Cada quadradinho deste tem algumas instruções. Esta função, eu... Ok. Isto é código compilado. SC é compilado. Portanto, a pessoa escreveu aquilo em C e depois vai ser aquilo para a assembler. Mas mesmo em C, eu acho que o C daqui deve ser tipo código para a espanha. Porque, basicamente, a função decorre de duas maneiras diferentes, conforme a todos os argumentos. A primeira maneira, valida só se o firmware está válido. Se passa uma série de cheques. E depois, a segunda maneira, conforme a todos os argumentos que passas de DDT, vai, de facto, refluxar o firmware. Ok? Mas pronto. Andei aqui a seguir isto. E vi que, basicamente, ele faz duas validações em MD5. E reparem que isto a seguir. A análise estática da assembler é muito, muito difícil. Mesmo para as operações mais simples. Uma pessoa perde-se ao fim da terceira chamada de subrutina. Claro. Já não sabemos nem de subrutina. Por cima, em árvore. Ao contrário do X186. Vocês já fizeram a disassembler com o X186. Em X186 os parâmetros são quase todos em stack. Não é? Então, uma pessoa faz os push dos parâmetros para stack. Chama-o uma subrutina. Em árvore, não. Em árvore, praticamente todos os argumentos são passados por registro. Ok? E eu depois nunca sei se uma subrutina usa os registros que lhe foram passados ou não. Tem que se olhar para cada subrutina. Isto é... Foi... Foi duro. E é para queimar alguns neuróculos com isto. Mas pronto. Mas... Deu para perceber que, pelo menos, ela fazia dois tipos diferentes de validações em MD5. Não sei bem como. Ali o Copain deu-me uma ajuda. Vamos ver. E fazia-te de block de deciphering da AES. Ok? Com isto, já está um bocadinho mais perto de encontrar a chave. Uma coisa que eu abri também sobre o protocolo AES. É que o AES, antes de fazer cifra ou decifra qualquer coisa, tem que pegar a chave da AES original e expandi-la. Basicamente, se for uma chave de 128 bits, ele vai criar, a partir da chave principal, vai criar mais 11, ou vai criar um total de 11, achou? Chaves que depois são utilizadas nos vários dados AES. Ok? E eu encontrei esta função. Encontrei a função que, basicamente, ia à memória, lia a chave, e criava mais 10 chaves por dia abaixo. Ok? Consegui reconhecer a função no Assembler e, inclusive, consegui vê-la a correr, porque depois imuleia com o QEMU. Já vamos falar disso há um tempo, não é? O problema é que quando vi aquela função e imulei aquela função, aquilo estava a ler uma posição de memória e não tinha lá nada ainda. Portanto, eu comecei isso há um pouco tarde e a minha chave AES ainda não estava lá. Ok? Depois, o que foi mais acima, ok? Portanto, se ele chama esta função de QExpansions, ele tem que carregar, eventualmente, antes de chegar a esta parte, tem que carregar a chave naquela posição de memória. Ok? Foi à procura de instruções que lhe carregassem alguma coisa naquela posição de memória. Ok? E encontrei. E encontrei uma função que a única coisa que fazia era, ia buscar ao loader uma chave, uma bitstream statica de 16 bytes, portanto, se está em R128, e carregava bem rápido. Ok? Mas, eu rapidamente peguei naquela chave, tentei descifrar o problema com aquilo e não consegui. E aqui, se calhar, Pedro, se quiseres falar um bocadinho. Pronto, não sei se queres explicar, porque há uma das coisas que tu testaste e que... Olá, olá! 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 Sou o Pedro. Um grande saco que é ali do lado. Não tinha visto slides antes. Não tinha visto slides antes. Aquilo que o Luís está a falar é que existem alguns ataques, quantos temos chaves, enfim, maiores, e estamos a fazer seguimento de análises statica como eu lhe disse. Às vezes, como penso que não está por sobre tudo, porque o firmware não é assim que grande, porque aqui fica uns quantos megas é completamente vazio. Mas, também, o que fizemos é, vamos ao offset zero pelo firmware, vamos dizer, esta é a chave. Desencrypte-me aí o firmware. Ah, não dá. Então, começo a um offset tudo. E por aí, adiante. Isto é uma jornal desvalorizada sobre o firmware. Se vão ver alguns critérios que eu fiz no passado, um dos ataques que eu utilizei foi esse. Já o utilizei várias vezes depois disso. Infelizmente, aqui, o firmware tinha achado, achava estar no firmware, mas era modificada uma hora imediatamente antes de ser expandida. Portanto, o ataque não funciona. É uma maneira que eu estou utilizando aqui. É isso aí para o ataque. Os tipos, pelos vistos que se anteciparam este ataque, o que é imposto direto da parte deles? Ok. Ah, que vai ser rápido, oi? Eu considerei esta hipótese, consideramos esta hipótese ser lag, não me parece que seja lag. Aquilo foi mesmo depositado. Ok. O que aconteceu? Imulámos, com o QEMU e o IdaPro, fazer esse set-true das instruções, de carregamento da flash, etc. Isto foi muito difícil de decidir em que o QEMU é uma jornada propriamente preparada para imular lojas de GPS da TomTom. Ok. Houve uma série de problemas, nomeadamente o facto de não implementar RAM naqueles endereços, etc. tivemos que andar a mudar os registros à mão. Mas pronto. Mas basicamente, fizemos o set-true desses dois passos. O passo em que ele ia buscar a chave à flash, e depois o passo em que ele supostamente ia fazer a circulação da chave. E ele imediatamente, antes de começar a fazer a circulação da chave, ele muda a chave num único byte. Ok. Ele muda o primeiro byte da chave. Isto é o que fez a diferença a expandir a chave. Logo aí foi o momento, eu deco, em que basicamente pegámos a chave que estava em RAM e automaticamente abrimos o fio de moeda com um programa azito no web, naqueles online AES decryptors. Ok. Temos a equilíbrio. É AES e B128. Mais ou menos como tínhamos previsto na inicio. Ok. Portanto, isto foi um controle da TomTom que basicamente custou-nos, e custou-nos umas noites valentes de 100 litros. Eu dormi muito pouco. E pronto. E basicamente temos a chave. Temos a chave e podemos fazer download para qualquer firmware da TomTom. Inclusive os próximos que vierem. E decifralo. Ok. No entanto, também houve isto. Eu estrei numa manhã. Eu entendo fui almoçar e disse Pedro, temos a chave. Mas isto, até reparei que, de 16 em 16 bytes, aquilo ainda não estava totalmente limpo. O plaintext ainda tinha, uma pessoa faz um strings, ver que de facto é importante dar a decifrar. Mas os primeiros bytes de cada bloco, o primeiro byte especificamente não estava ali. E eu isto, sei que Pedro fez isto no almoço, enquanto eu almoçava. Mas sinceramente não sei. Isso é que envolve um shot e um anto. Eu estou toda hora de crescer. Em primeiro lugar, o Luís está sempre a dizer, fizemos, e emolámos, e eu não fiz nada basicamente. Eu era o pato de trás, não sei se eu era emolá, em rubber duck debugging, e basicamente ele, ah, tenho este problema, atenta isto. E ele vai e traz, e penso que aconteceu o mesmo ali com o João. Mas quando o Luís criou a chave, e já tínhamos todos aqueles testes, aqueles scriptos feitos. Eu, por acaso, já tinha feito um script de desencriptar em Python, e com as chaves, já que eu queria gerar, era fácil desencriptar o software. E ele estava todo contento, e depois, ah, espera lá, que isto não está bem. E eu começo a olhar, não está bem, não está bem o quê? Então, começo a olhar, uma das minhas ferramentas favoritas, que é o xDub, e realmente, se olharmos aqui para alguns bytes, das strings, seguimos as strings, teoricamente, está por ordem, dá-se aqui um W, um D a aparecer um S, que devia ser um N, e os co-minús, que não sabemos. E depois temos aqui strings, como por exemplo, os meses, que não conhecem em janeiro, não sei porquê. Mas, sempre que o mês calha, um bloco de 16 bytes, o primeiro está errado. E, também, reparei que, se tivermos dois blocos iguais, o primeiro byte, pode não ser modificado da mesma forma. Felizmente, não sei se pode avançar pelo outro slide. Eu lhes dizia, não é um short, mas eu depois de ver o outro slide, disse, não, é um short. Então, vamos lá. E, portanto, é um bloco. Isto foi, ele disse ao almoço, eu só vi isto em 5 minutos, por acaso. Temos aqui a tabela de desencriptação, que é, estes blocos, que aparecem no meio do firmware que estão todos a zeros, mas, rapidamente se repara, o primeiro byte realmente se ensinou, está a mudar, mas está a mudar de uma forma muito simples. E, basicamente, isto é um short, com um counter que incrementa, 4 em 4, e tem um, e faz um wraparound, aqui no, não chega aos 80, aos zeros, e, portanto, antes de chegar a 7C, faz o wraparound a 0, e, como novamente estamos a fazer em Python, é só meter ali uma função em cada bloco, e, olhando para as strings anteriores, alinhar, ver onde é que ele começava. Porque eu comecei a experimentar a 0, mandava certo, depois fiz umas contas de sumir, e, e da terceira. Foi só isto, quer dizer, o fizemos, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei achar. se eles tivessem a aplicar isto a todos os bytes, que hoje estávamos a achar, que ainda não tínhamos achado, só aplicar ao primeiro byte de cada bloco, não me pergunto o quê. Mas, pronto. Foi quebrado também. Depois, temos outro problema, que é, lembram-se que eu gostei de falar de mv5, e não tinha mv5 para ali dentro, e ainda não chegámos ao mv5, porque basicamente o mv5 se serve para validar, se o firmware que o relógio está a receber, está válido, se não válido para o download, ou se eventualmente houve alguém a tentar mudar coisas no firmware. Ok? E nós temos que encontrar onde é que a validação mv5 foi feita. Ok? E o mv5 que é utilizado duas vezes, eu já tive alguma, suspeita que ele estava a ser usado mais do que uma vez, por causa da função, da função de firmware, e pronto, eu aqui vou estragar já um pouquinho da história ao Poupinho, que ele é que me ajudou aqui a fazer a encontrar as validações, ele valida duas vezes, ele valida antes de decifrar, tem um bloco de 16 bytes que é o mv5, e não é um mv5 do cipherpex todo, é o mv5 do cipherpex concatenado com a chave AES. O que é giro porque é um HMAC, não um key de hash, ou seja, é uma hash com uma password, é o equivalente a um HMAC. E depois o Winner é mv5, que é validado só depois de flashar, eu tenho a ideia que ele só valida o mv5 depois de flashar, que é para verificar que o firmware foi corretamente flashado. Ok? Eu acho que aquele segundo mv5 que ele não valida, a não ser depois de flashar. Ok. Queres só explicar como é que chegaste a esta ausência? Achas que é preciso? É pá, é... Olá! Olá! Olá, olá! Sim, estou bem no meu cadastro, queres a câmera? Sim, o senhor Pedro Cristóbal. É muito bom. É muito bom. Basicamente nós não... estamos lá no canal a falar, e sabíamos que havia, muito provavelmente estava a ser feita uma validação do mv5. O problema é que não sabíamos qual é que era o range do firmware que estava a ser feito, e onde é que estava o valor do md5. Então, nós estávamos a discutir várias possíveis maneiras de fazer isto. Eu sugeri que faça um script, que basicamente o que o script faz é começa no offset 0, faz blocos de 16 bytes, como o Pedro também falou, e o Luís. Basicamente vai do byte 0 a 16 e tenta fazer uma hash md5 desses 16 bytes. Tenta verificar se há algum bloco de 16 bytes no ficheiro que corresponda a esse valor. Então, faz 0,16, 0,32, 0,48, 0,64. Basicamente ela vai fazendo uma janela deslizante. Depois de chegar ao fim do ficheiro, de 0 até ao fim do ficheiro, começa então 16 até 16,32. Basicamente vai varrendo todo o ficheiro em blocos de 6 bytes. Eventualmente descobrimos que a janela era entre 32 e 300 e qualquer coisa. Sim, descobrimos o primeiro md5 que era o do Plantex. Descobrimos que o md5 desse range de bytes é um dos valores que estava no ficheiro. Pronto, e foi assim. O outro é que foi mais complicado. Sim, por causa do meu pai. Eu tinha um bug no meu quadro que saía o Pupim. O Pupim fez bem. E eu fiz mal. Pinha o meu pai tentado, estava muito já. Adiante. Mas pronto, encontramos as duas validações. E já temos um script que pega no firmware. Abre o firmware. Guarda-nos um .bip que nós queremos meter no ida para o, mudar o que quisermos. Temos aqui o tal Hack que vai com o saco. Ainda está ali o relógio, no modo teste, se precisarem ver. Não é a foto ao chão. E basicamente o script consegue decifrar o firmware e voltar a pegar um .bip e criar um pacote. Que depois é só enfiar o relógio e ele passa. O bootload é do flash aqui. É um ponto de finais e um risk assessment. Para perceber, basicamente, qual é o impacto real disto. E os ganhos e perdas para os pós envolvidos. A realidade é que estes senhores implementaram controles num sistema em pedido que são ainda relativamente raros. Eu não tenho muita experiência nesta área. Não testei muitos dispositivos. Mas parece-me que estes controles já são relativamente imediatos. Ok? Mas podiam ser melhores, obviamente. O que acontece com esta vulnerabilidade é que nós conseguimos fazer o compromise do upgrade path. Ok? Portanto, conseguimos flashar qualquer relógio e tenhamos acesso físico temporário e conseguimos meter lá uma backdoor. Inclusive, remotamente, isto porque eles não utilizam, é essencial, no servidor de download do firmware. Isto é uma coisa que eu falei em conversa e eu digo, mas eles usam essencial que eu não. Pronto. Então, realmente, de facto, eu posso me pular no meio e me terá um firmware diferente. Ok? E, basicamente, quem estiver a fazer o upgrade, fica com uma backdoor no relógio. E a Bluetooth é possível fazer o upgrade ou não? Boa pergunta. Ainda não sei. Mas, provavelmente, só depois de partilhar o dispositivo Bluetooth com o Android. Outra coisa gira, e isto é mau para a TomTom, é que o TomTom Runner e o TomTom Multisport, são dois relógios hardware, são exatamente iguais. Inclusive, o firmware era o mesmo. Ele só valida no firmware um serial number para ligar e desligar as funcionalidades. Ok? Um custa mais de 40 ou 50 euros que o outro. Portanto, isso é que parece ser mau para a TomTom nesse caso. Ok? Para os utilizadores, eu diria que o risco é relativamente baixo. As pessoas não fazem upgrade do firmware todos os dias. Não é? É algo que é relativamente raro. Portanto, a janela de ataque é curta. Ok? Eu, aqui, vou considerar o risco para a TomTom desconhecido. Eu, sinceramente, acho que isto não os pinta numa mau luz. Não estou aqui a ser nem da TomTom, nem da TED. Acho que, do ponto de vista da protecção, é a propriedade intelectual deles. Fizeram um bom trabalho. Mas, pronto. Mas nós gostamos muito disto e não paramos ainda. Portanto, não conseguimos partilhar. E eu acho que isto até pode ser um problema. Isto é, basicamente, uma reforma de nós colocarmos ali o dispositivo a fazer outras coisas. Isto já compre as coisas. Exatamente. Mas, é bem. Eles me baixaram. Agora a nova guerra já não tem esta diferença. Espero que eles não insistam nesta diferença de vender o mesmo ardoeiro com funcionalidades que não vai resultar. Mas, pronto. A recomendação para a TomTom. Fazer negócio disso. Comprei-se mais barato. Tem de gelo, né? Exatamente. Portanto, desbloquear a relógia de diferença agora. Passar isso. Portanto, usar essencial para o TomTom. O resto, isto já foi tudo de recomendações que eu lhes dei. Se eles usassem criptografia assimétrica, assinassem o firmware. Nós não conseguimos fazer nada. A não ser que febrássemos uma chave RSA, pouco provável. O problema para eles fazerem isto é que têm que se laxar o Bluetooth. A rotina que eles têm atualmente só atualiza o firmware. Portanto, está a ter dois capas à frente. O Bluetooth está aqui numa região que se mantém estático durante toda a atividade do relógio. Eles conseguiriam, eventualmente, fazer um upgrade que devia firmar se fosse baixar o Bluetooth. O risco de fazer isto e de brincar alguns relógios, eu diria que não era desperdável. É uma questão deles próprios também verificar qual custo e benefício desta empresa. Ele fazia só para ou não? Sim, sim. Para novos, exatamente. Eles agora vão lançar uma linha nova de produtos. Espero que... Agora, em termos de ter o reward para o hacker, pode ter que ter visto a fortune and glory. É uma cena que, portanto, eu acho que é o que nos move, não é? Mas pronto, é isto. Não sei se tem alguma questão. Alguma coisa que queriam perguntar. Não sei se eles tinham feito e não patechado, mas não vão ter visto. Eles, basicamente, patecharam a pequena... Os léguas falam-se crachado com o relógio e produziam o crash log. Já não... Acho que continuam a crachar para o relógio, mas já não produzem o crash log. Portanto, não seria fácil explorar esta vulnerabilidade. A pessoa 1.4.6 ou 1.8.4.6 já não cracha o relógio. Ou porém, cracha o relógio e mesmo não produz o recebo de crash. Mas o problema é que eu... Mas que eu também. Eu vou fazer o que fazer, dar o que é. Eu passo para a pessoa vulnerável e, se pelo acerto, qualquer cheiro que eu coloquei e que o impacto acerto com os 2.25 e a chave, ai é essa, eu vou deixar o que achar. Sim. Ok? Faz alguma coisa? Não, até já ou não. Muito obrigado. Pronto, e já o que é?